E aí gente, tudo belê? Gente, no vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês as novidades na loja, inclusive mostrando para vocês principalmente o novo design da loja. Sim, eu tive que mudar pela quarta vez. Olha só como que fica a visão do cliente de fora agora. O principal motivo de eu ter mudado tudo foi essa belezura aqui que chegou. Como vocês já viram nos dois últimos vídeos, eu não canso de olhar para ela, que é o freezer da Coca emprestado. E como estava muito carregado aqui dentro, muita quantidade de freezer, não estava nem dando para andar. Os clientes não sabiam para onde olhava, perdia o foco, sabe? Então, o que a gente decidiu? A gente decidiu em deixar aqui na frente apenas as expositoras. Só freezer que tem o vidro para as pessoas verem o que tem dentro. Então todos os outros freezers eu levei lá atrás e já já eu mostro para vocês como que ficou. Bom, a visão do cliente aqui agora é o seguinte. Ele consegue ver boa parte do freezer da Coca-Cola. Aí eu coloquei esse freezer aqui meio de lado, porque ele é mais fino em relação àquele outro ali, certo? Se eu colocasse o outro aqui, ele ia tampar um pedaço do balcão. E por que eu não coloco o balcão mais para o lado? Porque se eu botar o balcão mais para o lado, ele tampa um pedaço do vidro aqui. E se eu botar ele mais para cá, ele tampa essa expositora para quem olha de fora. Então é tudo planejado, é tudo calculado. E outra coisa, antigamente... Ah, eu vou estar deixando um vídeo para vocês aí, para quem não sabe como que era antes. Mas antigamente, esse balcão aqui, ele era aqui atrás dessa prateleira aqui, atrás dessa prateleira. Ele era bem aqui, certo? Só que o vidro dele, que é a parte mais importante, que ele serve para expor as essências, tampava um pedaço aqui, ó. O que que acontecia? O pessoal chegava aí e falava assim, ai, tem essência? A essência é na cara do pessoal. Só como que era muito carregado, não dava para o pessoal ver, tá? Agora o pessoal está vendo certinho. Antes o pessoal chegava aqui na loja e ficava olhando assim, a cabeça para um lado e para o outro, e não sabia para onde olhar, não tinha foco. Agora os clientes, inclusive, estão elogiando bastante. Eles chegam aí e falam, nossa, vocês aumentaram aqui? Pelo contrário, a gente não aumentou, a gente diminuiu a quantidade de freezer. Só que o pessoal está gostando bastante. Fala que aumentou, que ficou ótimo, que agora dá para ver tudo, tá? Eu vou mostrar para vocês também. Olha só. Gente, é tanta novidade que eu estou conseguindo postar, cara. Ó, eu fiz o adesivo da loja para colocar na cervejeira. O rapaz, ele colocou, ele errou. Ele colocou a tampinha branca e vermelha. A tampinha, ela é vermelha e preta. Mas não tem problema, ficou bonito também, tá? Então aqui, ó, a cervejeira da Ambev agora também ficou de frente, ficou muito bom. Balcãozinho, o jeito que ficou. Gente, não reparem a bagunça que ontem foi dia dos pais. Graças a Deus, vendemos super bem. Acredito que vocês também. Vendemos mais de 3K. Então foi maravilhoso. É, o cigarro, gente. O cigarro aqui ficou muito bom. Porque assim, a primeira coisa que o pessoal olha é para a gente aqui. Olha o cigarro como ficou bom aqui. Dá para ver exatamente. Antes o cigarro ficava aqui no canto, em cima do frisinho. Então com ele aqui ficou muito melhor. Agora vamos aqui no fundo para vocês verem. A única parte ruim que eu achei foi aqui, ó, que para passar tem esse fio e ficou menor. E outra coisa, antes as mercadorias, elas entravam aqui na grade e iam lá para o fundo. Agora eu vou ter que levar tudo ali no meu depósito. Outra parte boa também que eu achei sobre a troca do design da loja foi que aqui, ó, essas duas cervejeiras, elas tampam esse vão aqui, ó. Então o cliente não consegue ver o que tem aqui atrás. Ó, de novo, reforçar, não reparem a bagunça que dia dos pais foi muito, muita venda. Nossa, foi complicado. Então vamos lá, ó. A pior parte de tudo isso, a pior parte de tudo isso foi que eu tive que retirar o meu sofazinho que tinha aqui. Vocês podem ver nos outros vídeos anteriores, tinha um sofazinho aqui que às vezes quando eu estava cansado eu deitava aqui um pouco. Agora não tem mais onde deitar, já está fazendo falta. Às vezes as costas começam a doer, que vocês sabem, né, as costas, os ombros. Você fica sentado muito tempo em pé e começa a doer. Aí eu tirei o sofazinho. Eu passei uma tomada aqui atrás, que não tem como, né, ó. Passou aqui uma tomada e colocamos os freezers. O que eu não queria era tirar esse freezer da Conte dali da frente. Esse freezer da Conte, ele é muito bonito, olha só. Ele chama bastante atenção, ele coloca uma presença na loja na hora que o cliente chega. Só que infelizmente ele não é um expositor, ó. Ele tem esse frisinho, esse frisinho, esse vidrinho que expõe, só que não é suficiente. Então como ali é a parte que o cliente vê, eu achei melhor ter só as expositoras, tá? E outra coisa, por que eu não fazia isso antes? Porque eu não tinha expositora suficiente, tá? Mas agora que eu tenho expositora suficiente, eu fiz isso. Coloquei os três freezers aqui, ó. Esse frisinho, esse frisinho que ficava o cigarro em cima, tá? Aqueles três freezers de sempre. Não repara a bagunça que eu tô dando uma limpada aqui, ó. Água. Tem que dar uma arrumada nessa tomada aqui também, ó. O freezer de refri, lotado até a tampa. O freezer novo, que é velho, que eu fiz aquele vídeo falando dos mil inscritos, ó. Enchiu o bicho. De amistel, de skol, que são uma das cervejas que eu mais vendo. O que eu fiz? Esse daqui é um freezer que eu deixo meio que de reserva, ó. Tem skol, só não tem amistel que eu tô organizando ainda. Mas eu pego tudo daquele ali, ó. Aí, esses daqui eu deixo de reserva pra não ter que ficar abrindo toda hora. Daí esquenta a cerveja, tá? Então, aqui do lado, eu coloquei os litrinhos. Periguete, barrigudinha, cracudinha, litrinho. Vocês sabem. Só que assim, eu deixo três, ó. Três caixas. E aqui eu deixo também três caixas. Só que o que acontece? Acabou tudo ontem, no dia dos pais. Então, pra não ficar gastando energia à toa, porque tendo mercadoria ou não, o freezer tá gelando. Falando em gelar, será que tá gelando? Olha só. Deus do livro, tá gelando demais, ó. Ó, ó, ó. Mas então, eu tirei e coloquei os energéticos. Ó o estoquezinho como tá. Só tem refrigerante. A Ambev vai chegar quinta-feira. Vou ter que pedir em atacado. Ah, tive que agregar também coca retornável. Eu comprei mais de 50 unidades desse vasilhame, tá? Paguei um e pouco em cada um. Direto da coca. Só que daí eu tive... Como eles não vendem aqui na minha região pra distribuidora, eu tive que pegar num cadastro de um conhecido meu que tem mercado. Porque pra mercado, eles liberam a... Comprar o líquido mais o vasilhame. Vou mostrar pra vocês também. Aproveitar e mostrar os preseiros por dentro. Vai que serve pra vocês... É... Ajudar vocês em alguma coisa, ó. Aqui tá a cervejeira da Conte, ó. Pode ver, só a Conte aqui dentro. Eu coloco de um jeito que cabe dois assim e dois assim. Aqui embaixo também. E aqui eu coloco os reflitos deles, ó. E o energético também. Aí meu freezer de gelo. Acabou o gelo ontem. Os caras trouxeram pra mim. Já aproveito e deixo aí, ó. Gelo de coco. Aqui embaixo também, sempre. Porque se eu não deixar esse gelo de coco aqui... Esse gelo aqui, ele cai. Ele não fica certinho. Porque ali tem tipo um degrau. Então sempre tem que deixar alguma coisa ali. Eu aproveito e deixo o gelo de coco. É, gente. É complicado, né? Fácil não. Aqui, ó. Os corotes. Uns vinhos. Jurupinga. Aqui, como esse daqui gela bastante. Brama e Itaipava saem bastante. Eu já aproveito e deixo nele, ó. Esse freezer aqui, ele é... Ele é muito bom. Esse daqui... Ó, é um freezerzinho... Nossa, é um... Ó, vocês estão vendo aí, né? Um freezerzinho bem simplesinho, ó. Eu coloco... Ele cabe assim, ó. Ele cabe duas fardinhas de long neck, ó. Ó, aqui cabe três, porque é um pouquinho mais estreito. Porque assim, aqui cabe em pé. Porém, aqui não cabe em pé. Entendeu? Aqui só cabe deitado. Então, como aqui cabe em pé, eu tenho que puxar a gaveta. Colocar assim, ó. Um, dois, três. Aí, aqui embaixo só cabe duas. E como é aqui embaixo, o que que acontece? Aqui embaixo gela menos, certo? Então, eu coloco o zero, ó. A Heineken zero. Se eu colocar aqui em cima, ela congela. Agora, aqui embaixo não congela. Então, tem que tomar atenção nessas coisas, esses detalhezinhos assim, ó. Coloco água aqui também, que não congela. Essa água da Ambev, inclusive, é muito boa, tá? Vamos aqui pra frente de novo. Mostrar pra vocês também os meus quadrinhos, que um rapaz passou vendendo aí, ó. Inclusive, vou deixar nos cards aí, também na descrição, o vídeo que eu falo sobre os tipos de kit de Chevette. Que, ó lá, ó. O Chevette, a variante, Cadillac, Pombosa Nervosa, Fusca Azul e o Porsche. Do nada, o cara passou aí vendendo. Eu falei, Rafa, é meu daí. Eu adoro essas coisinhas. Então, gente, é basicamente isso. Eu não tô conseguindo postar tudo, que tem muita coisa acontecendo. Inclusive, é... Tem esse freezer, ô meu Deus. Inclusive, tem esse expositor de Elma Chips, que eu já tinha feito um vídeo certinho, detalhado, de como conseguir ele. Chegou pra mim. Só que o que aconteceu? Tive que formatar meu celular, perdi, nossa senhora. Outra coisinha que eu vou mostrar pra vocês também, rapidinho. Aproveitar que esse vídeo vai ficar grande. Você já pega isso aqui também, ó. Esse trem aqui, ó. Kinder Joy. É... Kinder Ovo. Rapaz, eu peguei isso aqui pro Dia dos Pais. O negócio paga R$6,00, vende a R$9,00. R$10,00. R$4,00 de lucro, quase. Ele vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem o 12. Eu vendi só, no Dia dos Pais, é... 7. Então, nossa, aqui compensa muito. Se tiver a oportunidade de pegar aí, eu não pegar porque eu achava, ah, negócio caro, não vai vender não. Ah, não vende, não vende caramba. Criança... Ai, minha brincadeira dentro. Criança faz o pai comprar. Não tem o que fazer. Aqui fora... E tem um motivo de eu não estar conseguindo postar tantos vídeos, que é o seguinte, ó. Ó. Tá vendo minha fachada? Cadê? Tirei minha fachada, gente. Mas ó a novidade que vem aí, ó. Ó, ó, ó. Eu vou fazer uma fachada tipo aquela ali, ó. Daquele estilo. Já mediu tudo certinho, ó. A linha do nível aqui. Então vai vir novidade aí, vai vir um videozão top pra vocês, tá? Espero que tenha gostado de alguma coisa que eu falei nesse vídeo. Tamo junto. Senta o dedo no like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Olha só como ficou. Tô muito top, velho. Aumentou até as vendas, acredita? Gente, valeu e... Falou. Tchau.